A secretária de Estado de Cultura, Eliane Parreiras, assinou o protocolo de intenções com o novo parceiro do Circuito Cultural Praça da Liberdade. O Centro Cultural do Oi Futuro, que funciona atualmente na Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte, será transferido para a Praça da Liberdade, no antigo Palacete Dantas e no Solar Narbona, que ficam no mesmo terreno. A expectativa é receber 100 mil visitantes por ano no novo espaço, que terá diversas atrações culturais, como teatro, dança e exposições. Quem dá os detalhes é a secretária Eliane Parreiras. Os prédios, esses prédios vão abrigar o Museu das Telecomunicações, que então passa a ficar nesse espaço, um espaço para exposições e intervenções temporárias de toda a natureza, vinculadas a tecnologia e inovação, que é bastante o perfil de pesquisa do Oi Futuro, e além disso, a construção posterior de um teatro, um teatro também para complementar essa ação do centro cultural, realmente de um centro cultural completo para atender toda a comunidade. O governador Antônio Anastasia participou da solenidade. Ele reforçou a importância de parcerias como esta, que levam cultura de graça para a população em Minas. É uma parceria importante, eu quero agradecer aqui de público a Oi, também agradecer ao Inhotim, que fez o projeto, será aproveitado pela Oi, o Inhotim continua parceiro sem uma sede fixa, mas realizando ações importantes naquele espaço, e eu tenho certeza que aqueles dois palacetes terão rapidamente a sua recuperação e a sua reforma para abrigar os equipamentos culturais da Oi. Obrigado.